Oção, oção Toda iluminação te ouro, oloan, o limão Oção, oção, ouvirei, ouvirei Toda iluminação te ouro, oloan, o limão Toda iluminação, dia um Oh, 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 oh Eu vou pedir licença, eu vou ao mar A claridade do dia vai me iluminar Oh, 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 me banhar Vou mergulhar nas águas Me purificar no fundo do céu Os caprichos de Janaína, a pureza do mar Oh, mãe, rainha, Iemanjá Os caprichos de Janaína, a pureza do mar Oh, mãe, rainha, Iemanjá Osam, osam, oh, guirei Oh, guirei Toda iluminação, dia um Oh, 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 oh Toda iluminação, dia um Oh, 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 oh Eu vou pedir licença, eu vou ao mar A claridade do dia vai me iluminar Oh, 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 oh Me banhar, vou mergulhar nas águas Me purificar no fundo do céu Os caprichos de Janaína, a pureza do mar Oh, mãe, rainha, Iemanjá Os caprichos de Janaína, a pureza do mar Oh, mãe, rainha, Iemanjá Oh, mãe, rainha, Iemanjá Oh, mãe, rainha, Iemanjá Outro Obrigado.